Carta de Paulo aos Eteres, capítulo de número 6 Nós temos ministrado nesses dias uma série de mensagens acerca da armadura espiritual dos cristãos Falamos de cada peça que compõe a armadura de Deus na nossa vida E até mesmo as peças que passam desapercebidas, mas que são tremendamente importantes nas nossas vidas Quarta-feira passada falamos sobre a súplica, não, falamos sobre vigilância, não é? A súplica foi a antepassada, não é? E falamos sobre vigilância, quarta-feira passada E hoje eu quero falar sobre perseverança Diga comigo, perseverança Amém? Efésios, capítulo 6, até o versículo 18 Que termina As peças que compõem a armadura espiritual dos cristãos O versículo de capítulo 18, capítulo 6 De Efésios Diz assim Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica no Espírito Vigilando nisto Com toda a perseverança e súplica Para todos os santos Amém Ecreva nessa palavra Se você crê, se ocupe a sua mão e diga A melhor salvação para a nossa palavra de Deus Isso Isso Então, meu Deus, que é a frau Abra com a frente E o Senhor é pra Deus E o Senhor é pra Deus E o Senhor é glória, 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 glória a Deus E aplaudindo e glorificando E o Senhor é glória, 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 glória a Deus A palavra glória, 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 glória a Deus Então, o Senhor é glória, 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 glória a Deus Jesus está aqui Perseverança É a palavra que nós vamos tomar como base para a ministração da palavra de Deus O que é perseverança? E o que produz a perseverança? É isso que nós vamos entender nessa noite Segundo a Bíblia Hebraica e a cultura de Hebraica Perseverança é o combustível da vida Eu vou repetir Perseverança é o combustível da vida Segundo os Estados Unidos Aquele que não tem perseverança Perseverança é como um carro sem combustível Eu vou repetir Segundo os Estados Unidos Aquele que não tem perseverança É como um carro sem combustível Pode ser bom Pode ser bom Pode ser potente Pode ser novo Mas se não tem combustível Não Assim é a perseverança Perseverança Perseverança, por sua vez Senhoras e senhores Senhoras e senhores Perseverança É aquilo que faz a vida humana funcionar Assim como um combustível Assim como um combustível Em carro Você consegue andar em um carro sem combustível? Lógico que não Mesmo que o carro seja novo Potente Você não consegue andar em um carro sem combustível Assim também é a nossa vida Se não tivermos perseverança Não vamos chegar à carne Foi isso que Deus te trouxe aqui nessa noite Para me dizer Que esse combustível da vida É necessário na sua vida É necessário em você Para que você chegue em algum lugar Para que você alcance algum lugar E eu queria que nessa noite eu sei Que Deus Através de uma matéria clima Vai produzir em você O combustível da vida E ouça o que eu lhe dizer Você vai chegar A lugar Se você jamais Se não tivermos Não, não Eu vou repetir Uma vez você pega Essa palavra de mais graça Você vai chegar A lugar Se você jamais Se não chegar E porque o combustível O combustível da vida Será produzido Através O Espírito de Deus O Espírito de Deus Se produzir E ele vai produzir Algum lugar E vai produzir O Espírito de Deus Faça isso A palavra Perseverança Essa vez É uma palavra hebraica Chamada Sabilanut 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 é a palavra Hebraica Traduzida como Perseverança Sabilanut E dentro do original hebraico Tanto perseverança Quanto paciência Tem o mesmo significado Sabilanut É a única palavra Traduzida Para perseverança E paciência Dentro dessa palavra Sabilanut Nós temos algumas obras Fazer três segredidades Ligando essa palavra Como por exemplo Amidá de saió O que é amidá de saió? Amidá de saió É a experiência Por que? Por que? Sabilanut E a perseverança Produz Experiência Só que Experiência Senhoras e senhores Não é o que Muitas pessoas Imaginam E cuidado Quando você O pede Para ter Experiência Com Deus Porque tem Mons Que gente Que ora Até hoje Já Você Notando Experiência Com o Senhor Deus vai te dar Só que Experiência Não tem Na noite Pro dia Experiência Não se A química Na noite Pro dia A palavra Experiência Ela vem de duas Favadas hebraicas Amidá 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 É uma expressão Hebraica Que significa Permanecer De pé Amidá Significa Provação Tentação Ou seja Experiência É uma pessoa Que permanece De pé Na provação E só pode Ter experiência Que realmente Passou pela provação E permaneceu De pé Por isso Alguém Que foi provável E permanecer De pé Acredite Não se tem Experiência Para contar Agora Aquele Que foi provável Não tem Experiência De pé Esse não Tem experiência Para contar Deixa eu ver Quem tem Experiência Experiência Não Abra sua voz 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 Meu irmão Peço Deus está Dando Experiências Estabe Amor Que a Perseverança Produz A idade Senhor E a experiência E a experiência Produz Tiquivá Tiquivá É esperança Esperança Quem tem Tiquivá Quem tem Esperança Tem a certeza De alcançar A promessa Que Deus fez Só que o caminho Não é longo Entre O pé da rua Vai voltar Eu repeti O caminho É longo Entre O pé Da rampa E o altar Amor Lá da escada Do primeiro Negrau Porque quando Subia no altar Não existia Negraus Na rampa Não existia Não existia A jornada Entre O princípio E o patamar Que você Conduzir É uma jornada Estreita Talvez Difícil Mas Mas Como você Pode dizer Se você Tiver Em Semerança Você vai Chegar Aonde Deus Sendo Você Ele Amém 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 Se Você Quer Teatro Ficar Terrivelmente Intermoniável Daquilo Ele Acha Em Interseguel Não importa Ele pode apanhar Ele pode cair Mas ele continua a perceber Não sei o que eu estou dizendo Isso chama a benção de Deus Lembra de uma pessoa Que nunca sabia quando diz oito Jesus está montando a parábola Bistrisa e micro De um juiz que não intervinha a Deus E nem respeitava os homens De um Para expressar o juiz que não intervinha a Deus E nem respeitava os homens Que homem é esse Jesus está dizendo Mas havia uma senhora, uma menina Perseveram-se Que todos os dias ela ia Até a porta do juiz E dizia Façam injustiças O juiz não intervinha a Deus E respeitava a menina Mas a menina naquela época Menina Eram desamparadas Não tinha ninguém Para elas Se o juiz não temia a Deus E respeitava os homens Ele ia fazer uma coisa Para aquela mulher Mostra Jesus Espregando E ensinando a parábola Ela dizia Essa biúga Era perseverante Ela continuava Com os malas Dois vidas Para o tempo Na porta Dos juízes Dizendo Faça a injustiça Sabe o que o juiz falou? De tanta essa mulher Vira Eu vou fazer a justiça O que o juiz falou? Essa mulher é tão perseverante Que eu vou fazer a justiça A mulher Glória a Deus Ou se eu lhe dizer Quando você persevera Não existe porta Que tem uma festa fechada Glória a Deus Aleluia Não, não Você pode melhorar Esse glória Eu vou repetir Quando você persevera Não existe porta fechada Passou Mas eu fiz uma vez Fechar a porta Na minha cara Vai de novo Passou Fechou de novo Vai de novo Persevera Porque quem persevera A porta se abre Quem tem perseverança Na final Não a porta Não tem uma mensagem Pessoal Vamos a fazer o seu valor Para isso Senhoras e senhores Perseverança Vai trazer O resultado De cada promessa Na sua vida Não, não pega essa palavra Do seu espírito Nessa noite A perseverança Vai trazer o resultado De cada promessa A promessa A sua vida Isso é o que eu sou Você Vai botar Na sua mão Que eu adorava O que é A perseverança Saberança 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 E o que é Saberança 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 É o combustível Da vida Lá Lá Profundos Se eu tenho Perseverança Eu tenho O combustível E se eu tenho O combustível A minha vida Funciona E não fica parada Amado Deus Por isso Irmão Você 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 Movimentar Aqueles que Têm Saber Lá Luz Daqueles que Têm Perseverança Nunca Vai ficar parado Daqueles que Têm Perseverança Sempre Vai estar Em movimento Não 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 Vai Vim Que Você Têm O combustível Da vida A perseverança É você Que você É alguém Perseverante Deus Vai Lover Você De acordo Com a Vontade Você Nunca Vai Licar Parado Agora Ouça Salve Lá 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 É o combustível Para a Vida Que nos Faz Funcionar Não A maneira Terrenha Mas A maneira Serenha Não Você Está Pegando Esse Você Está Indo Salve Lá 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 Nos Faz Funcionar E Movimentar Não Na Forma Terrenha Mas Na Forma Selecção O combustível Da vida Chamada Perseverança Quem Tem Não Se Move De acordo Com a Terra Se Move De acordo Com os Céus Olha Não Pode ser Mais Quem Pensa Ainda Muito Como O Chilo Da Vida Não Anda Na Velocidade Da Terra Anda Velocidade Do Céus Sabe Sabe por que Sabe por que Por que na velocidade da terra Ainda 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 Para Acontecer O seu milagre Mas 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 Na velocidade Do céu O Céus O O Céus O Céus Não Eu vou Ainda Não 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 Está Aconteceu O seu milagre E essa velocidade no céu Já aconteceu A sua vida não vai mais funcionar É a velocidade da terra Ela vai funcionar É a velocidade do céu Pega essa palavra hoje Na sua vida Sim Perseverança É o combustível da vida E se é o combustível da vida Presta atenção Todo combustível Tem uma matéria Prima que um Produz, sim ou não O álcool por exemplo É feito em matéria plena Cana de açúcar A gasolina Cada combustível Tem a sua matéria clima E a desesperança Já que desesperança É o combustível da vida Qual é a matéria clima Que Produz Esse combustível Quem quer saber Diga pra mim Pergunta pra mim Fala pastor Não, eu só vou responder Esse todo só pra perguntar Fala pastor A matéria clima Que produz o combustível da vida É a população Você pensou que era o que? Pensou que era fácil? É por isso que era o que? Não vai ficar Não Tá achando que a paz Terceiro seu sangue É assim? Você vai ali E ponta Tem preço Na vida espiritual Não é diferente Tem preço Glória a Deus Deus está dizendo Você vai chegar a lugares longe Mas tem preço Adeus Você vai chegar a lugares longe Mas tem preço Que a matéria clima Que a matéria clima Que produz a perseverança É a duração Pronto Abra lá Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Romanos é uma carta Escrita Como Paulo Romanos capítulo 5 Eu chamo-te A rampa Que nos leva ao altar Por que? Todas as vezes as pessoas Pensam assim Por que? A gente só fala de rampa E altar Porque o altar Em Pique e Senado No antigo testamento Não se subia no altar Porém, grava o cinho Por rampas E o primeiro lugar Quem construiu Dentro do escã Do tabernáculo Foi você Moisés Com mais de 80 anos de idade Moisés Se construiu um altar De pedra E Deus disse assim Agora fala assim Uma roupa De barco Eu já aprendi isso Mas eu vou repetir Quando? Deus disse para Moisés Você vai subir Vou voltar 3 metros De 188 De altura E faça uma rampa Para subir Aí Moisés Pegou o barco Para fazer a rampa Imagina Construir uma rampa De barco É fácil Você joga o barco O barco Para ver O barco é mole O que acontece com ele? Ele escorrega Imagina 80 anos de idade Moisés Moisés Construindo a rampa Ele sozinho Deus disse para Moisés Moisés Construa o altar E a rampa Sozinho Porque tem coisas Que ninguém pode ajudar Aleluia Talvez você está passando por algumas situações E está esperando a ajuda de alguém E Deus está dizendo Ele Tem coisas que você vai ter que fazer sozinho É Tem coisas que você vai ter que chegar lá sozinho Mas acredito Se você fizer da mesma forma Você vai chegar Glória a Deus Glória a Deus Moisés Joga o barco No pé do altar Ele tem que ir no barco Mas o barco é mole Ele escorre Desculpe Sabe o que Deus diz Moisés? Não é assim que se faz Eu me pego de barco Deus dizia no meu exército Eu me pego de barco Por quê? Porque na verdade Eu sou meu homem E tão interessante Nós somos um recipiente Que temos dentro de nós Os quatro elementos Terra Terra Quais são os quatro elementos? Terra 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 Água Vôo E água Você consegue colocar Vôo e água No mesmo lugar? Deus consegue Aleluia Aleluia Ó o povo apaga Ó o povo apaga Ó o povo apaga Ó o povo apaga Não tem como ficar o olho no carro Deus faz isso Aleluia Uma linha Uma linha Uma linha Uma Divide Todas as coisas Porque é uma medida Para cada coisa Por isso Irmão Você pode dizer Deus me fez uma medida exata E quando você ultrapassa Seus limites Você tá Vocês Pelo Ele construiu Ele criou O homem Por Porta Ó o barro Para fazer o homem Por que Deus Não teve o ouro? Por que Deus não construiu Não fez o homem Que o ouro? Imagina Que chique Ia brilhar Por que Deus não pegou A matéria-prima Chamada Ouro E fez o homem Por que Deus Pegou A matéria O barro Não Eu falei Que bom Eu sei Quem pensa Que é A matéria Por que Deus Pegou O ferro Por que Deus Pegou O barro A matéria Por que Deus Pegou O barro Eu falei Porque O barro É o único Material Que Produz Quando Uma semente É jogada Ali Aleluia Não Eu vou Ter que me Pedir Eu saí O espírito Na frente No espelho E o terceiro Igreja A glória Por que Deus Pegou A matéria Prima Chamada O barro Para Brilhar O homem E não Ouro Por que Se você Pegou Uma semente Jogada Ouro Aquela semente Vai Trotar Agora Se você Pegou Uma semente Jogada No ar Vai Para Para Sabe Que Deus Seu exemplo Eu queria Para você Repetir Cada semente Que eu coloco Em você Vai Para Sabe O que A gente Quer dizer Uma palavra De Deus É uma semente Lançada No seu coração Se você Pegar Essa palavra Se você É uma Pula Terra Você Vai Produzir Sem Procedor Só Quem Pega Essa palavra A Pula É O O De Jesus Então Deus Entendi Que barro E Deus O Já Viu Tem Pessoa Ficar Mole Na Presença De Deus Sabe Que Deus Faz Ainda Vem A Tua Para E E A A A A A A A A A O diabo está apanhando a mim O diabo está chegando perto Eu estou dizendo que você está muito mole Eu vou te dar umas toças Eu vou te dar umas varadas Você vai caixar, eu vou pegar em você Eu vou bater em você Você vai ficar feio Passa isso, Moisés Bata no barro, Moisés bateu no barro Moisés construiu a mão 3 metros de aqui Quando Moisés termina de construir a mão Deus diz assim agora Moisés suba na mão Aí você entraia subindo na mão Só que Deus falou Não suba dessa maneira Pega a água e joga na água Não, rampa de barro Molhada Como o Senhor tem 80 anos de idade subir É fácil Está caminhando, não é fácil Deus está pensando o seguinte Não vai ser fácil você chegar no corpo Mas existe uma maneira de você chegar Pelo combustível na vida Moisés 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 Você vai subir Mas não assim Pega a água e joga na água Moisés Mas Conjeitura minha Pergunta Mas Deus Por quê? Deus está dizendo Porque tem que ser do meu jeito Não o seu Por quê? Você vai subir Suba no jeito de Deus Pastor Mas no jeito de Deus É difícil Mas isso Aleluia Aí Moisés Joga na água Sabe o que Moisés faz? Sem experiência Sem habilidade Moisés vai tentar subir de pé Quem já tentou subir Barrão Molhada em pé? Ele Sobe É quase impossível Você chega na letrada Isso já acontece Você Você Surreta Aí Você pensa Não Eu vou Pegar Impulso Aí Você Pega Impulso Agora Agora Aí Você Corre E você Vai ter a letrada Você chega A letrada Você Já está Surreta Sabe o que Deus está dizendo? Tem um monte de gente assim Vai Acer 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 Mas é Acer 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 Amém.